Fala aí cara, sejam bem-vindos ao canal, aqui é o Saulo E quanto tempo hein? Mas a gente vai, aos pouquinhos a gente vai voltando Muita coisa, muita coisa aconteceu Mas como vocês estão vendo aí na tela e pelo título do vídeo Esse foi o resultado aí de mais ou menos quase dois meses Do meu primeiro jogo 3D cara, Fluffy Mile Esse foi um jogo cara, qual eu sinto muito orgulho E fiquei muito feliz em ter tido essa experiência cara Que foi meu primeiro jogo 3D E que com eles vieram vários desafios assim cara De coisa de evolução artística e meu lado deve Assim deram um, subiram de nível ilegal Então saí da zona do conforto dos jogos 2D que eu sempre fiz né Nunca peguei pra fazer um jogo 3D de fato E o primeiro projeto, ser um projeto comercial Cara me deu uma, subir tanto de nível nesse projeto Que foi absurdo cara Eu recomendo pra todos Se você tá muito tempo fazendo algo Talvez mudar um pouco de cena Você vai aprender várias coisas Importante no Até pra o game deve em si né E no meu caso eu aprendi a Unity cara Simplesmente a ferramenta mais popular do mercado Eu consegui aprender com esse desafio né Que eu coloquei em mim mesmo de fazer um jogo 3D E não fazer algo que seja totalmente corrido Fazer algo planejado Fazer algo com carinho Fazer algo com atenção aos detalhes né Tanto que na minha humilde e sincera opinião Eu acho que o jogo ficou muito bem feitinho Eu tenho um orgulho demais de ter feito esse jogo cara E ao olhar os números dele Comparado aos meus outros jogos Ele foi melhor Do que os outros jogos Ele vendeu mais em pouco tempo E ele é um preço também mais caro Do que os outros Esse aí tá Botei lançamento por 2 dólares A maioria dos meus outros jogos Eu lancei por 1 E a Vocês lêem ali ó Lifetime Unity Returned Que são as unidades retornadas né Que o pessoal não gostou e retornou Tá em 5.9% Esse foi um dos rates mais baixos dos meus jogos O meu jogo tá na média de 9 a 11 return E a média geral global assim dos devs É até 10% é normal Depois de 10% começa a se preocupar Então isso aí teve Praticamente ele Metade de 10% cara Então E pelas reviews que eu ganhei cara Tive review que Eu me emocionei legal mesmo Me emocionei real Com algumas reviews lá do Fluffy Mile Realmente foi um jogo que Eu fiz com Toda assim Minha vontade De melhorar ao máximo Então isso foi refletido No mercado Isso foi refletido Nas pessoas que Baixaram e jogaram E isso é o mais importante né Conseguir resgatar isso No meu lado desenvolvedor Que foi o meu lado artístico né cara Todo desenvolvedor Mesmo que você não desenhe Não crie artes Quando você programa Você trabalha muito com criatividade Você trabalha muito Tem que pensar fora da caixa né Então todo mundo Eu que eu Da área de game dev Eu considero criativo E artista Porque o cara tem que ser O cara tem que Criar Tem que pensar fora da caixinha Para fazer qualquer coisa Dentro dessa área Música Programação Arte E por aí vai Então Você tem que ser um criativo Esse seu lado artístico criativo É Eu tive aqui uma Uma recompensa cara Quando eu lancei o jogo E mantendo Essa faixa de lucro Superior ainda Aos outros Foi bom demais cara E porque foi um projeto Que realmente Eu aprendi fazendo E não fiz Malfeito E corrido Fiz com toda a calma Dentro do limite possível De fazer esse jogo Até porque tinha prazo Mas Algumas imagens Estão passando aí pra vocês Vídeo do jogo Cara O resultado final Me agradou Demais Demais Apesar de ainda não ser Um jogo que Digamos assim Ah Se pagou E Tá lucrando muito Todos os dias Não Não tá Vendendo muito Todos os dias Mas tá vendendo Com frequência Então Ele meio que tá assim No início Do seu ciclo de vida Mas pelas reviews E pelo ritmo dele Eu sei que Ele vai se pagar Com Daqui a pouco tempo Não vai Não vai demorar Tanto E até porque Esse jogo Eu fiz em parceria Fiz ele Pela primeira vez Eu fiz um jogo Em parceria Com alguém E foi Uma experiência Muito Assim Agradável Foi muito Legal Compartilhar O sonho Compartilhar As esperanças Compartilhar Os medos Trocar ideia Com uma pessoa Assim Na criação De um jogo É uma parada Muito boa É uma parada Que eu pensei Que não ia gostar Tanto Mas eu achei Muito interessante E tirou um peso Das costas Fazer jogo Com alguém Tira um peso Enorme Das costas Porque você Que tá fazendo Jogo sozinho Aí Às vezes Você não se liga Ou você já pode Estar ligado Nesse lance É um peso Cara Fica Peso do jogo Inteiro Nas suas costas E Isso acaba Que Sem querer Te prejudica Se você não Prestar muita atenção Que você tá fazendo Em todos os âmbitos Digo Não só Programar Não só fazer arte Você tem que tá Muito atento E tá colhendo feedback Durante o processo Do jogo inteiro Porque Você pode lançar O seu jogo E você não perceber Que tem algo Muito ruim ali E O mercado Sempre sabe A gente não sabe Mas o mercado Sempre sabe Então fazer jogo Sozinho É uma responsabilidade Que você precisa Tá ciente Que Você não vai Na verdade Não vai estar Fazendo sozinho Você vai precisar De ajuda Mesmo assim Só que eu não tenho Nada contra fazer jogo Sozinho Eu até gosto muito Então Mas são duas coisas Diferentes O jogo solo E o jogo em parceria Então cara Foi isso Contando essa Experiência que eu tive Em Unity Aprendendo um pouco De Blender Pra mexer nele Aprender em textura Iluminação Post-process E a mexer na Unity Como um todo Foi uma experiência Top Que era Recomendo pra qualquer um Vou continuar na Unity Vou voltar pro Construct Conforme o último vídeo Que vocês viram aí meu Eu estava em parceria Fazendo jogos na Unity E estava no meu Tempo livre ali Fazendo um projeto No Construct É Vamos dar Continuar disso aí Porque Tá dando certo Tá dando certo E trago mais novidades Nos próximos vídeos Com novos jogos Vamos ver o que Tá por vir por aí Gente Tem muita coisa Acontecendo Aqui Por isso que eu fiquei Um tempinho sem gravar Mas a gente vai A gente vai conversando Sobre isso em outros vídeos Beleza? Então se inscreve no canal Cara Se gosta de conteúdo Transparente Sobre a game dev Como eu sempre falo aqui Cara Sempre que eu puder Postar Meus lucros Postar Meus dados Meus análises Sempre que eu puder Eu vou fazer Até o dia que Sei lá Eu não puder Alguma empresa Falar Você não pode Divulgar o lucro Desse jogo Aí infelizmente Eu não vou poder Mas enquanto eu tiver No corre aí Lançando jogos Em parceria Ou sozinho até Eu vou poder Eu vou compartilhar No máximo que eu puder Então se inscreve aí no canal Deixa o like Para ajudar o YouTube A achar o nosso vídeo E até o próximo Valeu